O PROCON divulgou uma pesquisa com dados do aumento das mensalidades escolares aqui em Natal para 2018. Foram analisadas escolas com maior destaque das quatro zonas de Natal e de todos os níveis do ensino básico, além de quatro instituições privadas de ensino superior. Nos ensinos infantil e fundamental, a variação de preço chega até 16%, enquanto no ensino médio o reajuste pode atingir os 13%. Bom, para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui Sirus Bonavides, ele que é representante aqui do PROCON. Seja bem-vindo ao TVU Notícias. Com relação aos números do ano passado, houve uma elevação considerável? O aumento das escolas privadas é um aumento que o próprio Ministério da Educação autoriza. Tem que ser um reajuste de acordo com algumas situações que vão desde índice percentual de inflação, de aumento de salário mínimo, de algum encargo de aumento da categoria dos professores. O que os PROCONs do Brasil têm combatido de forma muito enérgica é que o aumento não seja de forma abusiva. Logicamente que esses valores, todos aqueles consumidores, pais de alunos que se sentirem prejudicados porque aumentou 13%, porque aumentou 15%, eles podem ir ao PROCON para exigir que não concordam com aquele percentual de aumento. O PROCON, ele não toma uma medida antecipada em relação a esse tipo de aumento nesses percentuais, mas poderá abrir um processo e dar um parecer o que irá gerar multas. O que nós estamos com uma enxurrada de denúncias nessa fase que envolve voltar às aulas, é principalmente o material escolar, a cobrança de materiais indevidos, coisas que não poderiam ser cobradas na lista. Algumas escolas estão exigindo a compra dos livros e dos fardamentos no próprio estabelecimento, o que é vedado. Tudo isso são práticas ilegais. São práticas ilegais. Uma das situações que a gente traz para os consumidores, que é muito importante essa informação, é de que produtos e materiais de uso coletivo não podem ser exigidos em listas de materiais escolares. Vão desde lápis para quadros de hidrocor, que são escritos álcool gel, situações que são usadas na coletividade, produtos de higiene e limpeza. Isso não pode de forma nenhuma. E também que nós já impedimos algumas listas escolares, que por exemplo, pediam 15 tubos de cola médio, médio, tamanho médio, para uma criança de 6 anos. Então, assim, analise a sua lista. É interessante que quem tiver se achando um abuso, uma cobrança, uma sobrecarga de um determinado produto, que ele procure o PROCON, que nós vamos ter lá o que é cabível e o que não é cabível. O PROCON já fez algum trabalho de conscientização junto com as escolas? Pergunto isso, porque anualmente a história se repete. As escolas sabem o que elas não devem fazer e o que devem fazer, mas continuam repetindo o mesmo erro. Exatamente. Isso é uma luta constante. A gente, o PROCON, ele sai, ele tem 10 equipes de fiscalização, ele sai todos os dias. E nesse período, nós estamos quase que dedicados na integralidade à lista de material escolar e mensalidade escolar. Para se ter uma ideia, que é bom que se diga, é que no ano passado, de 2016 para 2017, já no início de 2017, várias empresas foram multadas. As multas giraram em torno de R$ 7 mil a R$ 15 mil, porque uma determinada empresa não aceitou que um aluno usasse o livro, que não tinha existido modificação nenhuma, porque o livro era usado e tinha sido usado por outro aluno no ano anterior. Essa empresa foi multada, foi até na cidade de Parnamirim. Nós atuamos em todo o Estado. O que é importante que se diga é que o consumidor não aceite calado. Se ele acha que tem alguma coisa errada, se ele está com a lista na mão, que ele procure o PROCON estadual. O PROCON estadual, ele está em 14 cidades diferentes, polos. Então, tem um PROCON estadual perto de qualquer pessoa do Estado do Rio Grande do Norte. E aqui em Natal, nós temos o PROCON Zona Sul no Via Direta e o PROCON Zona Norte no Shopping Estação. Com relação às matrículas, os alunos veteranos, eles têm algum direito com relação a esse percentual de aumento? Na verdade, é o seguinte, nós não temos a legitimidade para dizer qual é a escola que pode aumentar, qual é o percentual, se esse aluno que faz, que é repetente, se ele tem que pagar o percentual ou não. Por quê? São práticas da economia privada, onde nós não temos ingerência. O que nós atuamos de forma muito agressiva é no sentido de uma escola que cobra um valor X, aumenta um percentual de 20%, 30%, 28%, 18%. Aí foi dito que a pesquisa deu que a média era 16% e 13%. 16% e 13% a gente ainda considera um valor muito alto. Por quê? Porque nós sabemos que para que se cobre um percentual desse, tem que ter existido um aumento no salário dos professores que repercuta esse percentual, umas melhorias na estrutura do colégio, que a gente sabe que não existe praticamente, que as escolas continuam fazendo uma reforma ou outra. Então a gente não tem a ingerência de dizer, pode isso, tem que se cobrar tal percentual. Mas qualquer abuso, procurem. Uma determinada escola na cidade de Mossoró, ela estabeleceu o sistema bilíngue e aumentou em mil reais o material escolar. E nós fomos enérgicos, combatemos e a empresa recuou. A Universidade de Potiguar mudou a grade curricular, colocou para 10 mil alunos que iam ter que pagar mais 4, 5, 6 matérias num valor de mil reais cada um. O PROCON estadual atuou e eles deram uma recuada e refizeram isso e garantiram que não ia ter gasto. Você falou em instituição privada de ensino superior. As instituições privadas, no geral, também aumentaram os valores? Também, também aumentaram. Nós recebemos denúncias de que nos últimos anos a faculdade de medicina, por exemplo, que é uma das universidades mais caras, ela aumentou um percentual quase de chegou a 20 e poucos por cento, não é? E tudo isso foi aberto processo para que as empresas não se achem dona de tudo. Ok. Queremos agradecer a participação hoje aqui no TVO Notícias de Ciros Bonavides, não é isso? Ciros, muito obrigado pela sua participação, pelas informações repassadas hoje aqui no TVO Notícias. Eu que agradeço e me coloco à disposição para todo e qualquer esclarecimento. Ok, muito obrigado. Boa noite.